Olá meus amigos Cicinho Viajante, Cicinho Viajante está voltando agora Santa Terezinha para Lagoa do Ouro aqui vindo da fazenda de Mark Dobbs, era uma passada aqui na máquina, tentaram fazer o bem mas a chuva a chuva fez uma brincadeira, para você passar aqui de pé você ainda chora e Cicinho tem que passar de moto e com peso, muito pesado, mas essa é a minha luta né, é não perder a fé e lutar, confiar em Deus né tudo que Deus marcou, a gente vai vencer né, muita chuva, inverno pegado né, vocês podem ver aqui está meio difícil de trabalhar, agora mesmo de só uma voltinha, foi aqui perto de Terezinha, estou voltando na divisa com Terezinha, estou voltando, muita chuva hoje e as estradas tem uns pedaços que estão assim a pior aí a gente tem que respeitar a vontade de Deus né, não é pela vontade que a gente tem de trabalhar que vai ter que trabalhar de fome a gente não morre, então a gente volta para casa, repõe uma coisa ou outra que está faltando e amanhã a bola para frente né agora já passei aqui com tristeza, já passei aqui com a ponte ali na frente destruída, só Deus viu se eu fosse fazer um filme da minha vida eu acho que muita gente ia chorar, inclusive o primeiro que ia chorar era eu porque já passei cada uma, só Deus, Pai Todo Poderoso, foi que me deu força para passar né agora eu vou cortar essa estradinha lá para cima, pegar a principal e na principal eu vou voltando para casa é pesado e abençoado né, porque a gente está rumo no ponto cada dia agora sempre eu falo que quem for jovem aí vai estudando, só pelo estudo que é mais fácil, menos sofrido porque quando a gente vai pelo caminho que eu fui, é mais sofrido aí, é, não tive tanta oportunidade, nem dei tanto valor assim ao estudo hoje me arrependo bastante, mas já estou com quase 40 anos, se eu viver mais 20, me aposento e se eu morrer, história contada de sofrimento e alguma coisa que eu venci né, mas se tivesse ido pelo estudo, teria sido mais fácil não tenho que reclamar também, dias bons, dias ruins são sucessivos na vida e todos a gente tem que levar de aprendizagem né e seguir sempre em frente, não só com reclamação, mas com razão né eita Deus, agora estou procurando e Deus vai dar o jeito de eu passar aqui, vou pegar esse caminho e seguir minha reta, até chegar Lagoa do Ouro e daí chegando em casa, tomar aquele descanso, almoçar e agora é cedo almoçando, tomando aquele descanso e amanhã caindo no mundo de novo é, a todos eu desejo um bom dia, boa tarde, boa noite fiquem com Deus e até o próximo vídeo